Vocês estão aqui em Porto Seguro, qual que é o tempo que vocês tem pra falar com Deus? Que no palco também eu observei isso. Ah cara, isso aí é o tempo inteiro né cara, ele é a nossa base, é o que move a nossa vida, todos os nossos projetos, tudo, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional realmente tá baseado nele. A gente realmente tem uma dívida de gratidão muito grande com ele, por ele nos encher de saúde, nos dar oportunidade de ver as raízes desse trabalho se aprofundando cada vez mais, nos dar oportunidade de cantar, viajar esse Brasil inteiro e fora do Brasil também, conhecendo lugares incríveis, pessoas maravilhosas, fazendo o que a gente mais ama que é cantar. Bom, eu tive o prazer de conversar com a dupla Henrique e Juliano, que se apresentaram aqui em Porto Seguro. Prazer ter falado contigo pela primeira vez Juliano. Igualmente, mandar um beijo pra galera de casa, toda galera que compareceu no show também, veio com a gente, obrigado pelo carinho de vocês, gente. Prazer. Obrigado, tudo de bom, que Deus abençoe muito você, sua vida, toda galera de casa aí também, será sempre bem-vindo quando quiser aparecer de novo. Até mais.